Vamos começar, né? Vamos começar a abrir as notícias aí, porque a gente tem muita coisa pra falar. Mas agora, neste momento, a gente fala sobre Ferreirinha, tá? Vamos falar sobre o Ferreirinha, que tem uma situação um tanto intrigante e importante da gente falar. No tag de volta, e galera, antes de continuar esse vídeo, quero falar pra vocês aí da aposta ganha, tá? Te cadastra lá, que eu preciso bater uma meta com eles, daquele jeito, é de graça, e tu ganha R$5,00 só de te cadastrar. O link vai estar aqui, ó, no comentário fixado, e também vai ter um código aqui do QR Code. Muito fácil de tu te cadastrar. Aposta ganha confiável, patrocina Brasileirão, tá patrocinando também as eliminatórias da América do Sul. Então é muito simples, entrou lá, te cadastrou, tu já ganha na hora aí o teu dinheiro. E lembrando que tá rolando também uma promoção, caso tu queira depositar um valor, tu coloca R$10,00 e tu já ganha aí 150% de bolos no seu primeiro depósito. Porém, tem que colocar o cupom no tag 10, conforme tá aí na tela pra vocês. Tamo junto, bora pro vídeo. O Ferreira está para sair do Grêmio. O seu empresário, Pablo Bueno, já entende que o Grêmio não o quer. Não é mais ambiente para o Ferreira ficar no Grêmio. O Diogo Rossi trouxe uma informação sobre o Ferreira, muito importante, que eu vou trazer pra vocês aqui agora, que são sobre os valores do Ferreirinha. Olhem, olhem, prestem atenção nos valores de Ferreirinha. Cara, vocês vão ficar incrédulos, incrédulos com esses valores. O Ferreirinha, lá em 2022, junto com seu saudoso, né, e memorável empresário Pablo Bueno, alinharam com o Grêmio uma renovação de contrato. Uma renovação de contrato não tão favorável assim para o Grêmio. Isso na gestão Romildo, em 2022, que é o seguinte, que é o seguinte, olha o contrato do cara. Primeiro, ele queria pagar, pagar não, né, receber um salário equivalente, equivalente ao salário de Walter Kahneman e Jeromel, na casa dos 800 mil a 1 milhão. Absurdo, 700 mil a 1 milhão, né? Absurdo, absurdo o Ferreirinha querer um salário deste patamar. Mas vamos lá, porque não terminou aí. Não termina aí a história, a calamidade. Vamos lá que, cara, o negócio vai mais longe, o negócio vai mais longe e vocês não vão acreditar. O salário que ele queria ganhar já era altíssimo. O Grêmio, na hora, falou, não, pelo amor de Deus, que isso, ganhar esse valor? Não, 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 Ferreirá. Deste jeito, neste modelo, a gente não vai negociar. Neste jeito, não tem como. E aí, o empresário, que, cara, vamos lá, vamos lá. O Pablo Bueno pode ser de tudo. Pode ser tudo. Tudo nessa vida ele pode ser. Mas a gente tem que enaltecer uma coisa. Ele é um excelente empresário. Se tem um cara que sabe gerenciar uma carreira de jogador, que sabe fazer dinheiro, é o Pablo Bueno. Esse cara, ó, parabéns pra ele. Porque o que que ele fez? Presta atenção no que que ele fez. O cara, simplesmente, gurizada, simplesmente, fechou um contrato, renovou o seu contrato do Ferreira, para nada mais, nada menos, que dois anos. Não, dois anos isso, de 2023 e 2024, né? Até o final de 2024, no 22, 23 e 24. Três anos deu, né? 2022 todo, 2023 todo e 2024 todo. Porém, cedendo aí o Grêmio, né? O percentual do jogador, né? Ou seja, o Grêmio não ia colocar um valor, um salário tão alto, mas o percentual do jogador iria aumentar. O percentual que o Grêmio ganharia em uma possível venda. Com isso, o que que aconteceu? Vamos lá. O Grêmio ficou com apenas 35% do passe do Ferreira. Apenas 35% do jogador. Apenas isso. Além disso, teve uma cláusula que aí é o pulo do gato. Aí é o pulo do gato. O salário dele estava baixo, tá? Porém, a cláusula era de um escalonamento do seu aumento salarial. O que que é isso, Noteg? De 2022 pra 2023, ele teve um aumento de 22% do seu salário. Hoje, ele já ganha o dobro do Vila Sante. Ele já ganha o dobro do Vila Sante. Olha essa informação, cara. E em 2024, se ele permanece no Grêmio, ele vai ganhar mais que o Diogo Barbosa ganhava, por exemplo. Que já era uma paulada, né? O Diogo Barbosa ganhava um dinheirão aqui no Grêmio. Um dinheirão. De 2022 até 2024, o salário do Ferreira aumenta em 44%. Eu não tenho a informação correta. Deixa eu até ver uma coisa. Pra gente tirar uma prova real. Salário do Vila Sante. Salário do Vila Sante hoje. 300 mil reais. Hoje, o salário do Ferreira está em 600 mil reais. O dobro do Vila Sante? 600 mil. Pelas informações colhidas. Hoje, o Ferreira ganha 600 mil reais. Ano que vem, ele vai estar recebendo, se ficar no Grêmio, mais que Kahneman, mais que Jeromel, ou praticamente o mesmo valor. Deixa eu até somar. Acho que quase a mesma coisa. 600 mil, mais 22%, mais ou menos isso, né? Dá uns 700 mil reais. 730 mil reais. Equivalente aí, salário de Kahneman e Jeromel. O Ferreirinha, ficando no Grêmio, receberá esse valor. Por isso, no entendimento do Grêmio, não está condizente com o que o Ferreira entregar. Por este motivo, Ferreirinha não deve continuar no Grêmio e está pra ser negociado. O clube que está mais interessado e que provavelmente está bem encaminhado é o São Paulo. Só não se sabe como vai ser feita essa negociação. falaram em empréstimo, estão falando em troca de jogadores. O Grêmio, o Grêmio, o São Paulo, está interessado em trocar jogador com o Imortal, né? O Tricolor de São Paulo está querendo trocar jogador com o Ferreira do Tricolor de Porto Alegre. O volante Luan de São Paulo vem sendo um dos principais nomes especulados aí na negociação de troca entre os dois jogadores. Então, Luan, que muito se fala das lesões dele, condicionamento físico, que seria meio um problema para o Grêmio, apesar que o Ferreira também não é um jogador que está sempre disponível, né? Vamos lá, se o cara for um jogador que vai entregar mais do que o Ferreira, ou pelo menos um pouco mais, e recebendo menos, já está valendo. Porque pelo menos o Luan parece ser um jogador bom, por mais que ele esteja aí sempre com problemas físicos. Sempre com problemas físicos. O que o Grêmio teria que usar no seu departamento médico para avaliá-lo, para ver se realmente estaria apto a ser jogador do nosso Imortal. Essa é a informação de momento, tá? O que está ainda para acontecer, que é o negócio entre Ferreirinha do Grêmio com o São Paulo. São Paulo. E hoje surgiu também que o Igor Vinícius poderia entrar nessa negociação. A informação trazida pelo Calhão Dornelis é que o volante Luan e o lateral direito Igor Vinícius foram oferecidos pelo São Paulo para negociar com o Ferreirinha, pela negociação do Ferreirinha. As tratativas estão em andamento ainda, não estão encaminhadas e só vão ter aí um desfecho após o término do Brasileirão. Então essa negociação Grêmio e São Paulo, por conta do Ferreirinha, está acontecendo e vai se enrolar um pouco até o final da temporada. Então o Grêmio vai se desfazer de Ferreirinha. Um grande acerto da direção, porque o Ferreirinha é aquela eterna promessa que a gente sempre espera alguma coisa, joga uma ou duas partidas bem, depois seleciona, depois não joga nada, vira fominha. Enfim, este é o Ferreirinha. E esperamos que de fato o Grêmio negocie, se livre dessa bomba chamada Ademir Ferreira, se livre dele, porque nos livramos de um jogador que é instável, irregular e que está tirando um grande-oso salário, um grandioso dinheiro do nosso tricolor de Porto Alegre. Então que o Ferreira seja feliz no São Paulo ou no time que ele for. Só que não meta gol no Grêmio e não faça o Grêmio perder nenhum título. É só isso que eu peço. Vai ser feliz, vai ganhar o Paulistão lá. E é isso aí. Muito obrigado a Ademir Ferreira por tudo que tentou fazer, porque fazer de fato não fez nada, né? Não nos deu título e é só isso que eu tenho para falar. Ferreirinha, tchau! Adeus! É isso que eu tenho para dizer sobre o Ferreirinha. Muito obrigado por ter tentado fazer alguma coisa.